Nem a Casa de Deus está sendo respeitada pelos bandidos. A Igreja do Bairro Vermelha foi fundada em setembro de 1960. A estrutura fica localizada na Avenida Barão de Gurgueia, na zona sul da capital teresina. O padre, os fiéis e toda a administração da igreja foram surpreendidos por um arrombador. Tudo aconteceu durante a madrugada. A pessoa que entrou na Igreja da Vermelha sabia o que queria e também aonde queria chegar. Ela pegou as chaves, veio aqui para esta sala, na calada da noite, abriu a porta e entrou dentro da secretaria. Nesta sala, a pessoa que estava interessada nesta invasão foi direto revirar as mesas atrás de documentos. É isso que, a partir de agora, a polícia civil quer saber e também a administração da igreja. Até agora, ninguém foi preso. O arrombador procurou insistentemente documentos e, para isso, abriu gaveta por gaveta. Na saída, ele deixou cair uma das chaves e ainda furtou lâmpadas e danificou o alarme da igreja. Dá sim uma tristeza pela insegurança que a gente tem, porque várias vezes já entraram, já violaram o sacrário. Hoje não levaram muita coisa, mas a gente nota que é uma pessoa que conhece o dia a dia da igreja e que está por aqui observando tudo. E mostra o grau de insegurança, porque quando a insegurança chega aos templos religiosos, já está sem jeito. A perícia criminal foi até a igreja realizar a coleta de digitais. Bom, serão analisados os fragmentos de impressões digitais que possam ser encontrados aqui. E vai ser levado ao laboratório, para ser feita a pesquisa, a análise, para ver se a gente consegue chegar ao autor. A secretária da igreja lamenta o crime e pede segurança. Ela ainda nos disse que está bastante assustada. E doeu muito a alma de ver uma situação dessa, porque a pessoa que tem coragem de violar a casa de Deus, o que poderá fazer em outro local. Dá uma dor imensa no nosso coração de ver aonde chegamos, que ponto chegamos.